O que é isso aqui? 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 Tu não tá arrancando aquela moto não? Uma moto? Uma moto sim. E como é o nome dela? Aqui é uma Kinei. Kinei? Kinei sim. Kinei o que? Aqui ó, é que nem uma bicicleta, é que nem uma pop, que nem uma cinquentinha, é que nem uma moto. Ela é um monte de Kinei viu? Kinei Pai! Kinei Pai o que? Kinei Pai é uma questão de perda daqui ó, é que nem a Pai é Kinei Pai, não vê né? É Kinei Pai né? É Kinei Pai! A Pai você vai pro Rale nela, você vai né? É Kinei né? É Kinei, que nem uma bicicleta, que nem uma pop, que nem uma cinquentinha, era um monte de Kinei. Ah sim Pai! Ah sim Pai! Aqui é a Mãe que faz pro Ralei né? É aqui a Mãe que faz pro Ralei. Quando? Sete de setembro! Sete de setembro? Sete de setembro! Sete de setembro! De que é o Ralei? É o Ralei das Mulheres! Das Mulheres? Das Mulheres, dos homens, de tudo! Nós vamos! Você pode levar onde hein? Tu vai levar onde hein? Tu vai pra onde? Do Ralei! Do setembro! E tu sabe nem andar de moto Fominionda ainda? Vai levar onde eu! Eu vou levando onde? Eu vou levar onde? Eu vou levar onde é o moto Fominionda que é pesado homem! Ei! Vai pra onde é muito moto vai? Vai! Olha pra onde é aqui hein? Não vou aqui não hein! Pra onde é que nem pai né? Que nem pai o que eu estou... Que nem pai o que Fominionda? É aqui! Que nem pai o que Fominionda? Ah pai! Pai! O que é Fominionda? Minha moto festa disse que o Ralei... Já é dia sete de setembro, viu? Carreira na tia? Poxa! E eu tenho um... Negócio do sete de setembro? E nós não vamos pro Ralei não? O que? Eu vou lá no Filipe! Eu disse que nem pai nós perder nem pra nós rir. Nós não entendemos que está correndo atrás das motos, é? Correndo atrás das motos! Poxa! Ah meu filho! Eu... Porque eu vou pro Ralei sete de setembro. Vai comprar mil motos! E cadê essa motos que eu não vi? É exigir, exigir, exigir? É que eu não vi? É exigir, 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 exigir... Que eu não vi! Eu já comprei a minha motos, fi! Eu não estou nem aí! Vamos ver que... Ah! Que a gente quer fazer a companhia coisa que eu nem deu? Eu não sei de motos a fazer a companhia! Vamos ver! Eu não sei de motos a fazer a companhia! Eu acho que é aquelas motos ali de Ralei que você pula a roupa... Vai ter uma motos na carreira! O que que vai ver? Mas... Eu disse que ele vai falar em casa de dinheiro que eu não comprei... Eu não comprei uma carreira! Mas, eu tenho que tomar! Ah! Eu não comprei uma motos para fora de outrais lá! Eita menino! Hoje ela é a minha motos agora! Eu não vou... Espera! Ah! O que pai? E a motos? É a motos aqui? E essa motos aqui? Essa motos aqui! E o que 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 soa aí, Paveline? Essa motos aqui eu não posso nem Ralei não! Padinha que essa motos não ganha! Dúna! E o tamanho dela, Paveline? É mais velho que tu, meu filho! Pai, vai só nessa motos aí... Não vai eu não vou não, não vai eu não, não vai eu não Ha ha ha, agora eu vou dar no pé, estou bem vendo Não vai eu não, não vai eu não Estou pronto para parar de querer Dia 7 de setembro, barreira na trilha Cuida A gente faz E a gente faz A gente faz E a gente faz agora para estar nessa mota ré É o que homem A gente faz agora só para estar nessa mota ré Para estar nessa mota ré O pobre quando não come Quando nunca come mel, quando come se não buza né Se não buza né, sabe o que é isso aí É que eu tenho medo você chegar Mutar nela e se mandar no meio do muete Você é traquinho Eu vou andar nisso aí, isso parece um camelo assim Parece um camelo assim Ah mãe E aqui mãe E aqui? Eu tenho medo de você Mariana Nelly se mandar no meio do mundo Mãe, me diz uma coisa Qual é essa mota que vai comprar? E você comprou? Foi essa mota ré Gente, e o que é que tem? E eu vou andar onde? E eu comprei foi para mim Comprei a mota foi para mim Pois eu vou quebrar ela Quebrar ela? Quebro sim Duvido você Aí não tem aonde eu andar Eu duvido Eu nem queria nem triscar nela Eu duvido Aqui custou foi suor Maria E foi? Aqui eu comprei para mim andar Eu andar nela Quer dizer que não é para andar não né? Compre a sua que é meu acompanhamento Pois eu ainda estou vendo onde nessa daí não Por agora eu vou quebrar você O que? Ai 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 Vamos onde? Oh, vamos onde? Oh, vamos onde? Meu filho Quero andar de ir para a escola Meu filho Olha aí irmão Eu peguei no meu pichete Pequeno o que homem? Pequeno o que homem? Pequeno o que homem? O homem está ficando tado Já está passando uma hora Com a menina Vamos onde? Mas eu peguei no meu pichete pai Pois é meu filho Olha aqui ó Vai em sua motinha E não fique se exibindo no meio dos outros não viu? Que você é minha apresentadinha viu? Não pai Se for para dar as coisinha para estar falando É minha não dá Você é muito amostradinha Não fique se exibindo no meio do fogo não viu? Hum E nem vai estar empinando moto não Olha a hora Hum Vai devagar Coisa dos carros Hã? Coisa dos carros Que carro vai de moto não é de carro? Mas eu não estou dizendo pra menina Ai eu não estou dizendo Eu não estou dizendo rapaz Hã? Seis horas depois Mas menina Pão menina já vem empurrando essa moto Oxe o que foi que aconteceu? Tá falando quebrou essa moto já Mas não tem jeito não Eita menino estragado Que menino esbagaçado é esse meu Deus? Comprei essa moto com esse menino ontem homem Chegou meu filho? Cheguei pô Mas quando eu chego Quase que eu não chego por quê? Pô Seu moto já faltou gasolina A moto já faltou gasolina E outra O menino é só manganinho Dizendo que a moto já é feia Eu estou manganinho assim com você meu filho É de inveja Inveja? É de inveja Porque ela não tem nenhuma E você tem sua motinha para você andar Andar empurrando? Andar empurrando Cadê a gasolina? Compre a moto e não compre a gasolina Então agora você vai vender a moto para comprar gasolina Então derramou a gasolina Pominonda? Eu gastei todinha Só de cinquenta e dez voltas lá não Do recreio Mas acabou Pominonda Me diz uma coisa E eu não disse a tu que não se amostrasse no meio do povo Pominonda? Eu estava se amostrando não pô Eu estava andando fazendo E outro pô Eu estava não me deixando o pneu da tarde Eu não estava deixando o pneu da frente encostar no chão não Eu putava o pneu assim para cima Para não gastar Oh Maria Oh Traz a chave aí Maria A chave para o pneu da frente aqui Que não precisa Não rapaz Eu vou andar Eu vou andar Após ficou chamada ao rei Eu só vou andar quando você encher o tanque Brigandão É? Eu vou botar ela no cantinho dela lá Ela só vai sair agora No dia sete de setembro A hora amostrar Oh rapaz Agora que eu me lembrei De que Pominonda? Vai tirar as goteiras do meu costa? Que goteira Pominonda? A goteira Aproveita que está na seca viu? Se quando chegar o inverno A casa aqui parece um balai Quando chega no inverno Ninguém pode nem dormir Não pode assistir televisão Que fica Sofrendo em ribo da televisão E quando chega na seca Pai não liga de tirar as goteiras A gente olha assim Parece um balai na casa Parece um balai na casa Pois entra aí E olhe Como é que ela está Se eu não aguentei ela ontem Tem mais buraco do que um balai Tem mais buraco do que um balai Pominonda Hã? Você vai matar de reguinha Pominonda Meu filho não faça isso não Pominonda Eu derrubei Essa questão Eu te ajeitei Pominonda É a minha matar de reguinha De que é matar de piguinha Isso não é gente Nenhuma casa Quem que é preguiçoso Pominonda? Quem que é preguiçoso Pominonda? Diga Diga quem que é preguiçoso Diga Pominonda Que é preguiçoso Hã? Direito Pominonda Oxente meu filho Que cafuné é esse hein? E não quer fazer cafuné? É mais direitinho meu filho viu Assim? Hum Tá bom De jeito aí tá bom Pominonda Hã? Que cafuné é esse Pominonda Faça direito rapaz E não é assim não ó? Oxente Assim ó Bem maneirinho viu meu filho Mande aí? É Ah Assim Mas Pominonda Pominonda Para Pominonda Para aí Pominonda Para aí Caba Pominonda Hã? O que ele tá fazendo aí Pominonda? Pai tá fucando aqui Pai Tá fucando na água Olha Tá fucando na água Fucando aqui tá fucando na água Pominonda Tá fucando na água Pai Tá fucando na água Pominonda Bota uma tampa lá no outro Lá tu cutuca Agora vem para aqui Cutucar o suspiro da cisterna Pominonda Jogando sujeira dentro da água Aí ó Pai tá cheia Tá cheia? Tá Eu vou secar agora meu filho Eu vou secar agora Ô Pim Pai menona, e tu não vai para a escola não? Para a escola? Para a escola sim, tá na hora, bora! Pai não vou não, que eu estou gripado! Não, não tem coisa de gripado não, não empata não, bora! Não tem isso não, que eu estou gripado não! Eu estou com a cabeça de uente, pai! Toma remédio que passa, bora, 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 bora! Epa! Saúde, bora aí menona! Saúde, se levanta Pai menona, não para a escola! Ah, eu estou tonto, não dá para mim não! A porra, vou usar o remédio para você! Que? Vou usar o remédio para você, para ir para a escola! Meu filho, como é que tu vai aprender meu filho? Estou doente, não tem como ir para a escola não, pode estar doente! A porra, vou buscar a sua agendinha, que é para você fazer uma carta, para mandar para a professora que eu vou deixar! Não tem jeito de papai não, não tem jeito não! Aqui ó, menona! Aqui escreva uma cartinha para eu deixar a professora! Como você está doente! Pois é! Eu vou fazer aqui só uma garrancilha, para a professora não entender nada! Quer ver o que ela vai entender aqui? Nada! Ah pai! Oi! Já fez a cartinha viu? Já fez! Está aqui na segunda folha! Aí para te entregar ele, se você não explicar que já está tudo escrito aí viu? Tá bom! Vou ver! Duas horas depois! Mas menina! Mas menina! Uma coisa dessa! É mesmo que eu não tenha ido! Pra mim não foi uma garrancheira daquela! Ela não entendeu nada! É mesmo que não tenha ido! Mas não tem nada! Agora você arrombou todo o rosto! Foi que ela mandou a tarefinha dele! Eu tenho que fazer! Olha aí! Paminonda! Oh Paminonda! Oh! Que carta foi aquela que você mandou para a sua professora hein? Dizendo que eu estava doente! Dizendo que você estava doente não! Que você fez uma garrancheira mais feia do mundo! Ela não entendeu nada! Nada! Não entendeu nada! Meu filho não faça isso não! Olha! Foi mesmo que não tenha ido! Mas olha aí! Olha aqui que ela mandou para você fazer! Suas tarefinhas de casa viu? Agora não faça não! As tarefinhas agora? As tarefinhas sim! Que ela mandou! Isso! Lama de inglês! Que é de inglês sim! Está aqui sua agenda! Que é para você fazer! Olha aí! Olha aí! Eu vou fazer não que eu estou doente ali! Olha aqui! Olha aí! Que seu pai trouxe! Que ela mandou! Viu! Como é que eu vou fazer? Você está doente! Está doente? Sim! Para ir para a escola! Mas você está ali para fazer em casa! E você vai fazer! Eu não vou fazer não pai! Porque eu estou... Eu estou se tremendo! Por isso que eu fiz a carrefinha! Eu estou me tremendo de febre! E tu está aqui dentro de quem? Para estar se tremendo! Eu estou se tremendo de febre! Se tremendo de febre! Bora! Ela disse que quer fazer as provas! Que é para você fazer essas tarefinhas! Que ela quer que você leve amanhã! Vai! Se fosse para mim fazer tarefinha! Eu estou indo para a escola! Por isso que ficou a carrefinha! Porque eu estava me tremendo de febre! Mas para mim! Meu filho não faz isso! Então bora! Cuida meu filho! Vai! O que você vai fazer é eu vendo agora! Bora! Eu estou se tremendo! Após ela vai ficar com a rancheira do mesmo jeito! Ó! Está vendo? Ó! Está vendo? Ó! Não dá certo não pai! Eu vou fazer hoje não! Eu vou fazer amanhã! Amanhã eu vou estar bonzinho amanhã! Está bonzinho não! Eu acho que ela não foi para hoje! Vai se ficar com a rancheira! Faz ela para hoje! Após está bom! Vamos fazer! Se tremendo de febre! Não dá para entender não! Não dá não! Não dá não! Mas... Oi Maria! Oi Maria! Paminunda não quer estudar não Maria! Ele vai estudar agora! Que a professora mandou! Se ele não for fazer você faz no lugar dele! Como é que não faz? Se ele não fizer tarefa você faz no lugar dele! Agora vem dizer aqui que você não faz também! Venha! Venha! Eu vou fazer! Venha! Aqui ó! Eu já vou fazer! Aqui ó! Você vai fazer no lugar dele! Aqui ó! Então bora aqui! Pega faz! Olha aqui que eu vou fazer! Ai! 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 Paminunda! Paminunda! Oh Paminunda! Oh Paminunda! Mas isso não faz nem brincar! Por fim! Paminunda! Ah menino! Onde é que Paminunda está o amigo? Mas Paminunda está se escondendo de novo! Meu Deus! Oh Paminunda! Oh! Oh! O que? Onde é que tu está Paminunda? Paminunda! Está aqui ó! Está brincando! Mas Paminunda! Hã? Onde está brincando dentro do mato? Brincando dentro do mato Paminunda! Brincando onde quer Paminunda! Dentro do mato! Está brincando aqui Pai! Brincar Paminunda! Está brincando para brincar! Se eu estou brincando em casa com as coisas de mãe! Mãe brinca com eu! Se eu brincar com os tambor de pai! Pai fica brincando com eu! Se eu vim brincar dentro do mato! Vai brigar com ele! Pai quer que eu faça o que? Mas não vem mais tanta coisa para tu brincar! Não vai brincar com os meus tambor Paminunda! Então deixa eu brincar aqui hein! Deixa eu brincar aqui não! Bora! Sai dentro do mato! Hã? Sai dentro do mato Paminunda! E o que é que tem? Aí tem raposa Paminunda! Tem raposa? Tem raposa! Tem raposa que faz nada com ninguém? Faz não Paminunda! Não! Aí tem furão! O que é furão? Aquele bicho que fica furando assim nas pernas da pessoa assim ó! Para lá e para cá! Furão? Sim! Bora Paminunda! Pai Pai! O que foi? O que foi? Após passamos lá vamos embora! Vamos lavar! Chega! 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 Vamos lavar meu filho! Vamos lavar! Vamos! Vamos! Vamos lavar! Vamos!